Olá, vamos ver como fica o tempo nesta quinta-feira, 20 de abril de 2023 em todo o país. A gente começa pela imagem de satélite, a gente observa aqui toda essa faixa, metade sul do país, com pouca nebulosidade. Isso aqui é associado principalmente a uma ampla área de alta pressão, associado a uma massa de ar mais fria e seca, massa de ar de origem polar, que, como destaque, hoje pela manhã tiveram temperaturas muito baixas em grande parte da região sul, áreas do Mato Grosso do Sul e também de São Paulo, e a menor temperatura em nossas regiões hoje foi registrada na região de General Carneiro com 1,2 graus, então já é muito baixa a temperatura na região sul. Já nessa faixa centro-norte do país, ainda com bastante instabilidade, como a gente observa na imagem de satélite, esses pontos em vermelho mais escuro associados àquelas pancadas de chuvas, mesmo que de forma isolada, em áreas da região norte, pontualmente aqui no norte da Bahia, sul do Piauí, do Maranhão e também nessa faixa centro-norte ali do Piauí. Em áreas norte de Minas Gerais, sul da Bahia e grande parte do leste do nordeste brasileiro, fica mais seco, então com uma manhã com pouca nebulosidade nessa região. No decorrer do período, com o avanço dessa massa de ar polar um pouco mais a norte, já chegando até a faixa centro-sul de Mato Grosso, Goiás, São Paulo, em áreas também de Minas Gerais, vai deixando esse tempo com pouca nebulosidade, mas com temperaturas mais baixas. Em São Paulo hoje pode ocorrer até a mínima invertida, ou seja, a mínima pode ocorrer no período da tarde. As chuvas deverão se concentrar principalmente nessa faixa norte do país, entre a região norte, norte da região centro-oeste e grande parte da região norte. Na faixa bem mais próxima ali do litoral, entre o Amapá, Pará e o Baranhão, nessa faixa bem ao norte do país, as instabilidades associadas principalmente à zona de convergência intertropical, voltando a atuar com banda dupla nessa faixa, deixando aí o céu com muita nebulosidade e com instabilidade, principalmente no período da tarde, onde pode ocorrer chuvas mais intensas ali entre o norte do Pará e do Amapá. Na faixa oeste da região norte, principalmente no oeste do Amazonas, no Acre e também em Rondônia, pode ocorrer aquelas pancadas de chuvas mais intensas no período da tarde, devido a essa convergência de umidade, essa massa de ar mais quente e úmida, que é avançando sobre a região e deixa bastante instabilidade e pode ocorrer essas pancadas de chuvas. Já na parte central da região norte, norte da região centro-oeste, principalmente aqui sobre o Mato Grosso, norte de Goiás, pode ocorrer aquelas pancadas de chuvas ainda no período da tarde, devido ao aquecimento diurno. Na região nordeste, as chuvas ficarão mais concentradas no oeste e sul da Bahia, áreas do sul do Piauí e também no sul do Maranhão, com aquelas pancadas no período da tarde. Destaque também para o Espírito Santo, sul da Bahia e áreas do norte de Minas Gerais, onde essa frente fria que está avançando aqui sobre o oceano, a leste da região sudeste, intensifica essa convergência de umidade, esse é mais quente e úmido sobre essa faixa do país, deixando aí com algumas pancadas de chuvas no decorrer da tarde de hoje e noite dessa quinta-feira. Nessa faixa sul do país, praticamente toda a região sul, São Paulo e também Mato Grosso do Sul, e essa faixa centro-sul de Mato Grosso e Goiás, persiste esse tempo mais seco devido a essa massa de ar polar que vai avançando, deixando essa pouca nebulosidade e sem chuvas. em relação às temperaturas, as maiores temperaturas previstas hoje em todo o país deverão ocorrer no Nordeste Brasileiro, com a máxima chegando a casa dos 38 graus, 37 na região norte, 36 na região sul-deste, principalmente no norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, 33 na região centro-oeste e na região sul do país a máxima deverá ficar na casa dos 26 graus, principalmente aqui sobre o Paraná. Legenda Adriana Zanotto